Professor, como identificar um capacitor em fuga sem ser com uma câmera térmica, sem ser com uma câmera térmica? Com SIC, com SIC não, com SIC, você pode medição a quatro pontas, você pode fazer, você pode injetar tensão na malha, tensão nominal, por exemplo, a gente determina que está em fuga, com o valor de referência, aí nós temos no canal a aula de valor de referência, vocês vão ver que no valor de referência, se ela estiver abaixo do valor padrão, por exemplo, uma linha tem que ter 500 milivolts, e essa linha está nos apresentando um valor de referência de 200 milivolts, essa linha de 200 milivolts, ela está com o valor alterado para baixo, logo nós temos uma fuga nessa linha, e identificar agora qual o componente desse que está com fuga, como identificar esse componente que está em fuga, se é o capacitor, se é o circuito integrado, uma fuga não é só oriunda de um capacitor, pode ser aí o circuito integrado, mas sabendo que aquela linha, ela maneja uma tensão de 1.8 volts, e a gente está com essa linha com o valor alterado para baixo, na escala de condução reversa, era para estarmos medindo 500 milivolts, ela está dando 200 milivolts, então essa linha está alterada para baixo, só altera a linha para baixo, seguindo lá o que a gente aprendeu na condução reversa, que só altera o valor para baixo, aquele componente que está em paralelo a essa linha, e lá nós temos lá capacitores de acoplamento, nós temos diodos, supressores de surto, nós temos diodos N, que vão fazer reguladores de tensão, então pode ser não só o capacitor, mas pode ser qualquer um dos componentes, então como determinar qual componente desse é? Se eu sei que a tensão é de 1.8 volts da malha, eu injeto uma tensão de 1.8 volts nessa malha, tá? E num desses componentes, ou no conector que deriva para esses componentes, para essa malha, eu escolho ali, passo o breu neles, nesses componentes, vou no layout board e passo o breu em cada ponto dele, vou localizando através do layout board, mais, ah, o C30-01 está aqui, passo o breu nele, ah, o C40-30 que está na mesma linha, está aqui, eu vou passando o breu nele ali, em todos os componentes, depois injeto a tensão na linha, injeto a tensão nessa malha, a fuga também, ela é vista pelo efeito Joule, então vai aquecer, e esse cara aí vai se demonstrar. Causa ao contrário, a gente pode utilizar, sem ter uma câmera térmica, o álcool, né? Passa o álcool ali, joga um pouquinho de álcool ali e dá, é, injeta a tensão nessa malha, a tensão que a malha tem que ter, tá? Através do esquemático, você vai ver, e ele vai borbulhar ali, ele vai como se fosse fritar, né? Evaporar o álcool na região que está essa fuga, tá? Caso a fuga seja imperceptível pelo calor, tá? Caso a fuga seja imperceptível pelo calor, passei breu não funcionou, passei álcool não funcionou, passei spray congelante não funcionou, passei câmera térmica de R$4.500 não funcionou, passei câmera térmica SIC de R$2.000 não funcionou, funcionou e continue com aquela fuga. Sempre procure o maior capacitor físico, naquela linha, remova aquele capacitor, o maior capacitor, remova ele. Se a fuga permanecer, aí você injeta a tensão novamente, se a fuga permanecer, passa a medição, se a fuga permanecer, é o circuito integrado que está com falha aí, né? Por que sempre o maior capacitor? Porque ele tem o corpo maior e vai ser mais difícil dissipar calor num volume maior, né? Demora mais. Então, macete aí, sempre procurar o maior capacitor dessa malha e levanta ele e verifica se esse valor de referência está alterado, porque geralmente, quando a gente tem fuga e não aquece, estão sempre nos maiores capacitores dessa malha. Dica valiosa aí, vale aí, prêmio do Big Brother. Deixa eu ver aqui, se você já viu câmera flea, já, é muito ruim. Achei o KT-60 um bom preço. Vitor, não compra não, porcaria. Opa, professor, eu tenho aqui o KT-60. Desta maneira, como o senhor mencionou, sempre jogando tensão, aos poucos, eu nunca queimei placa com este método, né? O Nat Tech, a melhor saída é essa, né? Vitor, esses dias eu vi reclamação, é muito ruim. A SIC com a lente macro resolve boa e não é tão cara assim, a Ken Lee. Eu tenho a Ken Lee aqui, mostrei para vocês já, e tem a SIC, né? A Ken Lee fica desligada ali. É a... Álcool isopropílico ou fluxo líquido ou pistola de infravermelho, para quem não tem câmera térmica. É, a pistola de infravermelho ainda é um pouco invasiva, então você não vai conseguir muita coisa não, tá? Resolução, não achar a resolução térmica. Vai de SIC. Seguir o conselho do professor foi de boa. O menor valor pelo multímetro SIC e SMB. SMB é uma coisa, SIC é outra, tá, pessoal? Leonardo Oliveira tá aí, presente. E aí, Gordin, tamo junto. Nelson esclarecido, bem esclarecido. Josué tá aí, fiquei quieto. Fique quieto. Homem, Pernambuco tá na área aí. Josué tá aí, Deus abençoe. Renato tá aí, Flávio tá aí. Vamos lá, então. Ficou claro, pessoal, com essa relação na fuga aí? Então... Tchau, tchau, tchau.